Deus quebra esse cativeiro para nunca mais se formar. Olha só o que Deus manda falar para o teu coração, que Ele quebra o cativeiro, para o cativeiro nunca mais se formar. A Bíblia vai nos falar que um certo dia Israel vai ver sim as portas do cativeiro se abrindo. A Bíblia vai nos dizer que o povo de Deus vai sair da terra do Egito de onde Deus havia se prometido. Mas observe só uma coisa, a palavra também nos diz que quando o povo estava na trajetória da liberdade, quando o povo estava caminhando em direção à terra que Deus havia prometido, o que vai acontecer? O inimigo novamente vai se levantar. Deixa eu te contar aqui uma coisa, o inimigo por vezes não desiste da nossa vida. Não, ele vê Deus movendo, ele vê Deus abrindo as portas, ele vê Deus fazendo e o que é que ele tenta? Ele tenta nos prejudicar e se levanta novamente. Talvez tenha alguém aí que está dizendo, Natália, realmente, Deus abriu as portas para mim. Eu passei por uma porta, porém quando estou no percurso, vejo o inimigo se levantando. Vejo o inimigo vindo contra a minha vida para me prejudicar, para me lançar de novo dentro do cativeiro. Mas Deus manda dizer para alguém aqui nesta hora que ele não vai deixar. Você crê nisso? Declara aí, eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, querido. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O inimigo já tinha visto Israel passar pelas suas portas. Você vai perceber que na décima praga ou décima maravilha, dentro da terra do Egito, ei, o próprio faraó vai dizer, vai embora. Sai daqui, passa. Mas a Bíblia diz que quando o povo está se direcionando à terra prometida, quem que vai se arrepender? Ei, faraó. E vai tentar levar o povo de volta para a terra do Egito, cativo. Mas sabe quem é que não vai deixar? Aquele que, ei, lançou a sentença e disse que o inimigo não ia comandar, não ia dominar, não ia mandar naquele lugar. Ei, Deus manda dizer assim para você nesta hora. Declara, aquieta aí o teu coração, aquieta aí a tua alma, porque, ei, a porta que eu abri e o inferno não fechará. É uma palavra profética, é só para quem crê. Se você crê, declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Deus manda dizer aqui para alguém que tem visto. Uma porta se abrir, você por ela já passou. E, de repente, quando você já estava se direcionando, caminhando, projetando, o inimigo está te ameaçando e tentando fechar a porta na tua vida. Te levar para o mesmo lugar de onde Deus já te tirou. Porém, Deus manda dizer, ei, quem decreta na tua história não é o inimigo, é ele. Quem decreta na tua vida não é Satanás, é o teu Deus. Deus manda dizer para você que, mais uma vez, o inimigo voltará envergonhado. Porque a porta que Deus abriu para você passar não será fechada. Eu quero declarar. Eu quero profetizar aqui sobre alguém que estava vendo o inimigo se levantar e dizendo, vou fechar a porta. Vou formar o cativeiro de novo. Vou te levar para o lugar de onde você saiu. E Deus manda dizer, não vai não. Ei, sabe por quê? Porque uma aprovação você já venceu. E Deus manda dizer, é daí para frente. Ei, é daí adiante. O inimigo não quer te ver avançar, ele quer te ver retroceder. Ele quer te ver recuar, ele quer te levar para trás. Mas Deus manda dizer que para frente você vai andar. Eu quero declarar sobre alguém aqui agora. Se é para você, declara. Essa palavra é para a minha vida. Declara aí, essa palavra é para a minha vida. Deus manda dizer aqui para alguém neste exato momento. Ei, o inimigo está tentando de todas as formas te fazer voltar. Te fazer recuar. Fazendo querendo que você trilhe um caminho de volta. Para o mesmo lugar, mas não voltará. O cativeiro foi quebrado e não mais se formará. Quero declarar. Quero profetizar que você vai avançar. Quero profetizar que você vai para frente. Quero profetizar que a porta que se abriu não fechará. Eu quero declarar sobre a tua vida. Ei, que mais um milagre. Nos próximos dias, dentro da tua história, papai vai operar. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha como é que Deus faz. É para você mesmo. Recebe, declara. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deixa eu te contar aqui algo. Satanás queria fechar o cativeiro e Israel de novo. Ele queria fechar a porta para o povo de Deus passar. Era. Queria prender novamente. Olha aqui o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que o mesmo que quebrou o cativeiro foi o que abriu o mar. Ei, percebeu? Você não vai ficar preso no meio do caminho. Você não vai ficar aprisionado no meio da tua trajetória. Você vai chegar na terra prometida, sim, e está lá na frente. Não é lá atrás, não. Não vai voltar um passo. Deus manda dizer aqui para alguém. É para frente que se anda. É para frente que se olha. E é para frente que você vai. Ei, o mesmo Deus que quebrou o cativeiro é o Deus que abre o mar. Você está entendendo? O mar foi aberto depois do cativeiro quebrado, querido. Por quê? Porque o inimigo queria novamente aprisionar. Prender. É. Queria novamente tornar cativa a Israel. Mas Deus, que é o dono do seu povo, não iria deixar. Deus manda dizer para você. Ei, eu quebrei o cativeiro. Agora te prepara que eu vou abrir o mar. Eu abri a porta para você passar. Agora te prepara que eu vou abrir os mares para você chegar mais longe neste lugar. Deus fala aqui para alguém nesta hora. Não te preocupa porque o dono do projeto não vai falhar. O Deus a quem você tem orado e clamado é contigo. E ele manda dizer que mais adiante, muito mais longe, você vai chegar. A porta que se abriu para você não se fechará. Recebe. Declara. E eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. A Bíblia diz que primeiro Deus abriu o cativeiro. Aí o inimigo, ei, se levantou para tentar aprisionar novamente a Israel. Aí Deus resolveu abrir o mar. Sempre que o inimigo se levantar contra a tua vida, mais uma porta se abrirá. Sempre que o inimigo tentar te paralisar, mais um milagre Deus irá operar. Sempre que o inimigo te ameaçar, mais uma vez, Deus mostrará que é contigo neste lugar. Você crê? Declara e eu creio na palavra. Declara e eu creio na palavra. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus manda dizer para alguém aqui que estava vendo o inimigo se levantando, ameaçando. O inimigo, ei, tentando te subjugar. Dizendo que o cativeiro vai se formar. Dizendo que você não vai passar. Dizendo que você vai retroceder, que você vai voltar pelo caminho que veio, não vai. Porque Deus manda dizer para você, quanto mais o inimigo se levantar, mais Deus te abençoará neste lugar. Se ele ameaçar fechar o cativeiro, Deus abre o mar para você passar. Ei, se ele tentar te prejudicar, Deus vai mostrar que é contigo neste lugar. Mas aprisionado, no meio do caminho, estagnado ou debaixo da mão do inimigo, você não ficará. É uma promessa de Deus sobre a tua vida. Você, creio, tomar posse, recebe? Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos? Deixa eu orar juntamente com você. Coloca o teu pedido, coloca a tua petição, teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida a Deus nesta hora. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Jesus, coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, que eu quero unir minha fé com a sua. Glórias a Deus. Antes, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra do Deus que quebra o cativeiro e abre o mar vermelho. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu orar contigo agora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar cada um que aqui está e quero declarar que a porta que abriu não vai fechar. Meu Deus, o percurso que foi feito em nenhum passo o teu filho ou a tua filha voltará. Deus, quantas vezes o inimigo se levantar, o Senhor irá abençoar neste lugar. Se o inimigo ameaçar fechar o cativeiro, o Senhor vai abrir o mar e vai levar mais longe, porque há uma terra prometida e lá o teu filho ou a tua filha vai chegar. Declaro em nome do Senhor Jesus que mais um milagre nos próximos dias na tua vida acontecerá. Para mostrar que o dono do projeto não falhará. Você, Cretão, uma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Fica na paz o Senhor Jesus. Marca três pessoas aí nos comentários para ouvir essa mensagem juntamente com você hoje. Fica na paz de Deus. Amém.